e como ligar um só automotivo na tomada né tem muita gente que faz essa procura no Google por incrível que pareça tem muita gente tá chegando só tomou dia não sabe nem o que é positivo nem o negativo né comenta aqui se você sabe o que é positivo negativo tem muita gente cara eu já me deparei com isso né eu só do tempo eu quando a criança eu pensei que é fios de energia tinha medo de pegar até um fio na que eu vi na rua né eu pensei que tinha energia ele só passa a energia por ele né quando você liga o positivo negativo ou sim mas nesse vídeo aqui eu vou explicar para isso para você você tá em dúvida né se pode ligar um só automotivo na sua tomada né e o que é que é preciso para fazer isso né então esse vídeo é para você vamos explicar aqui passar por cima para você entender como é que faz isso se você ainda não é inscrito aqui no canal Rai Lançon se inscreva se você gosta de dicas solta motivo todo dia estamos aqui fazendo conteúdos para você a intenção da gente é sempre ajudar e comenta aí se você tá chegando nesse momento rapaz eu quero um som mas eu não sei de nada 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 tem essas pessoas tá para você que já sabe esse vídeo é para você pula o vídeo mais para as pessoas estão chegando no solta motivo agora então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui explicar várias coisas que muita gente não sabe né vamos lá então gente tem muita gente que não sabe como é que liga um som né na energia né hoje tem fontes aí né eu aconselho você sempre comprar fontes automotivas para seu som para ter um bom rendimento apesar que eu acredito né eu ainda defendo ainda bota bateria né bateria tem mais aquela constância legal né eu sou do tempo da bateria ainda mas por isso que desse vídeo aqui vou explicar para vocês é muita gente que compra módulos né bota o modo no sistema né que eu disse automotivo modo para ligar aí tem que comprar a fonte né como eu mostrei para vocês e às vezes fica até mais caro né e como se diz tem jeito de você comprar um amplificador você vai lá e dependendo do seu sistema né você vai usar dentro de casa um som comprar um amplificador né eu vejo muito os sons inscritos aí que eu apresento vários sons e o pessoal usando esse tipo de amplificador isso aqui tá até caro né você comprar ele na express né que dava para gente comprar agora não dá mais porque né o governo maravilhoso tá tá achando tudo quer dinheiro mas dá para você logo botar um sistema aí né que geralmente esses amplificadores são bivoltz então dá para você usar tranquilamente mas né como a essa tradição você usa um modo automotivo né e peça de fonte né uma fonte dessa aqui de 800 é uma fonte não um amplificador desse aqui de 800 você pode usar uma fonte aviada de 50 amperes né que essas fontes em aqui é de 50 viu que diz que a 90 não dá lei 30 então você pode depender do sistema você pode usar o aplicador como eu mostrei para vocês ou pode usar um módulo desse aqui de só automotivo automotivo mesmo né aí tem aquela questão de homens é de bater impedância tem muita coisa para aí para você que tá chegando o seu automotivo agora a vida não é fácil não amiga por isso que muita gente manda um profissional montar o som eu quero um som desse jeito para aquelas pessoas que não tem paciência não quer estudar aconselho mandar alguém fazer né e da qualquer pessoa não porque eu mesmo eu me lembro que quando eu comecei com meu som me deram um som né automotivo uma caixa trio é aquela aquela do começo da capa ali eu sei que eu mandava regular e o cara regulava mal e queimava muito meu som então eu sempre aconselho as pessoas pesquisarem né quanto mais você pesquisa melhor para sua vida né você e o segredo é você pesquisar como é que funciona o grave como é que funciona principalmente o processador de áudio né que faz toda a questão do som tem muita coisa então volta naquela aquele assunto como ligar um som na tomada se você for ligar o amplificador desse aqui você precisa usar fontes entendeu gente fonte que é uma bichona dessa aqui né essa aqui é de 120 e sempre eu falo para as pessoas compro alguma fonte 120 logo 120 a pele já tá 500 e pouco mais para você que quer um só do motivo tudo é caro viu a logo botando na sua cabeça tudo passou do motivo é caro às vezes a coisa de som pé é mais barato que que é só automotivo né que o pessoal todo tempo tá comprando e a demanda né aquela questão da demanda como eu já disse para vocês sempre comprou uma fonte grande logo porque no futuro sempre vai aumentar o som né não tem jeito sempre aumenta o som mas dependendo do sistema que você for usar você pode usar um amplificador né tem muitos bares aí que já usam amplificador desse aqui vai usar som pedraio ou Bluetooth alguma coisa ou beleza aqui sai muito mais barato porque ele já tem a fonte nele entendendo já tem a fonte nele dependendo do som que você comprar né vai dar uma pesquisada aí você tem amplificadores temos amplificadores no mercado aí mas esse é o caminho você pode comprar amplificador desse aqui 220 volts ou 110 né geralmente vem bivô ou você pode comprar fonte com tudo né o amplificador assim fica mais barato não vou mentir para você fica mais barato mas aí depende muito da questão do tamanho do som que você quer esse é só uma dica né para você lembrar que tem outros caminhos também né não é só 12 volts entendeu gente é só para você lembrar que o pessoal faz nos os paredões às vezes tem muitos paredões né que já bota a som de Max né faz amplificadores aí volts né que você dá para ligar ali um sistema de 24 de 220 né e é muito rendimento né mas um módulo 12 volts aí você converte essa energia você tem bota a bateria para alimentar ele né geralmente para um grave aí de mil e poucos rms ele vai mandar 110 volts né 80 volts mais ou menos aí aí você passa converte bota conversou para usar aí tem que usar fonte bateria e você usando um bichão desse aqui né dependendo do sistema que você vai ser só liga lá e fica de boa então você tem que ver muita coisa mas isso é só uma ideia viu gente é só uma ideia mostrando para vocês tem outros caminhos eu deixo bem claro resumindo se você quiser usar módulo compre é fonte né alimentar e eu acho que bateria é muito melhor você usar fonte a bateria aí fica mais caro né mas esse é o caminho das pedras como você faz isso é uma pesquisada sobre o seu automotivo é quanto mais você souber né se você tiver alguma pergunta aqui deixe seu comentário para a gente ajudar as pessoas um vídeo bem simples mostrando para vocês e como ligar um só na tomada né viu um pouco Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e 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